Música Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. O governo federal apresenta agora um balanço do fluxo de turistas durante a Copa do Mundo. Acompanhe. Podendo compartilhar aqui essa experiência dos primeiros cinco dias aí de Copa. Estamos percorrindo algumas cidades e essa é a terceira das que já realizaram jogos em que eu estive presente. E do ponto de vista daquilo que para nós, o Ministério do Turismo, junto com o governo federal, era esperado, nós estamos muito satisfeitos. Ministro, por favor, o som. Os jornalistas atrás estão dizendo que não estão ouvindo. Aumenta o som, por favor. Obrigado, ministro. Muito bem. Então, eu dizia que, decorrido esses cinco primeiros dias e já alguns jogos importantes tendo acontecido, inclusive o de ontem aqui na cidade de Rio de Janeiro, com mais de 74 mil espectadores, o balanço que nós fazemos é muito positivo. Para nós, do Ministério do Turismo, com o governo federal, nós temos certeza que a experiência turística e de celebração durante esse período de Copa seria das melhores. O Brasil tem sido avaliado positivamente ao longo dos dez anos de pesquisa que o Ministério do Turismo faz, acima de 95% de posicionamento favorável e de recomendação de retorno ao nosso país. No ano passado mesmo, na Copa das Confederações, na pesquisa que fizemos, 75% daqueles que nos visitaram de outros países diziam que tinham interesse de voltar e nós estamos agora pesquisando com a pesquisa em campo para verificar exatamente aqueles que vieram se confirma essa expectativa. do ponto de vista, portanto, do que era esperado, do deslocamento de um contingente grande de turistas, de hospedagem nas cidades-sede, da mobilidade para assistir aos jogos, do ponto de vista da interação com as torcidas, com os brasileiros, tem sido relatos muito positivos. Nós estamos colecionando aí um conjunto de relatos muito interessantes dessa experiência de nós estarmos aqui no Brasil convivendo com mais de 186 nacionalidades distintas, com os estimados 600 mil turistas internacionais e os 3 milhões de brasileiros que vão circular, não apenas pelas 12 cidades-sede. Nossa expectativa, que é exemplo da Copa das Confederações, quando nós tivemos 138 cidades sendo visitadas, nós vamos ter também, durante esta Copa, pelo menos o dobro das cidades que nós tivemos visitadas na Copa das Confederações. Portanto, é uma experiência que é, por além das 12 cidades-sede, uma experiência com a cultura brasileira, com a diversidade brasileira e os relatos que nós temos até então são muito positivos e muito favoráveis, que nos deixam muito felizes. Eu compartilho aqui, fiz questão de estar acompanhado o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o secretário Claudio Magnavita, que tem um relato interessante ontem da experiência que ele teve como torcedor, disfarçado de argentino, indo para o Maracanã. Então, acho que vale a pena aqui relatar essa experiência. Então, eu me coloco à disposição aqui para indagações dos senhores ao longo dessa entrevista. Obrigado. Bom dia, jornalistas e jornalistas, cinegrafistas. Como disse o ministro do Turismo, nós não temos tido problemas até agora. As questões, os fatos ocorridos são fatos que estavam e estão dentro do que já tínhamos nos organizados para enfrentar. Nada grave, do ponto de vista da estrutura aeroportuária, funcionou muito bem, vem funcionando muito bem. É claro que isso decorre de um esforço muito grande que o país fez, que nós, brasileiros, fizemos, no sentido de aumentar a nossa infraestrutura nos aeroportos das principais capitais. Esse resultado, ele já se faz sentir. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, nós, nos últimos três anos, aumentamos em 400 mil metros quadrados, 400 mil metros quadrados a área construída de terminais de passageiros. Isso permitiu que nós colocássemos a mais à disposição dos passageiros brasileiros e dos estrangeiros que nos visitam, algo em torno de 70 milhões de mais possibilidades, 70 milhões de passageiros a mais para circular nesses 400 mil metros quadrados construídos. Para que tenham uma ideia, nós aumentamos com isso a capacidade dos nossos aeroportos em o que é aproximadamente seis vezes a cidade de São Paulo. O que significa que, com o que já está construído hoje, nós colocamos a mais a possibilidade de seis cidades de São Paulo circularem nos nossos aeroportos das capitais. Além disso, aumentamos a nossa área de pista, a nossa área de pátio, colocamos à disposição dos que vierem, que vão voar no Brasil, tanto a aviação comercial, charter e aviação executiva, aviação geral, mais de 100 mil slots, o que nos tem permitido não ter dificuldade no atendimento. E, além disso, houve uma preparação muito minuciosa de técnicos, não só da ANAC, como das Forças Armadas, dos órgãos, das empresas de aviação, da SAC, que, durante esses anos todos, tiveram a oportunidade de visitar outras cidades que realizavam grandes eventos e conseguiram fazer um planejamento muito minucioso, planejamento que foi testado em cada um dos aeroportos para que todos os atores, todos os protagonistas desse processo tivessem condições de ter a experiência em cada um dos locais onde os eventos iriam ocorrer, chegadas de delegação, chegadas de dignatários, chegadas de passageiros. Enfim, houve, por isso e para isto, uma preparação muito minuciosa. E eu creio que cabe aqui o reconhecimento a esses servidores públicos que, durante esses anos todos, se prepararam para isso, se organizaram. Foram à União Soviética, foram à Rússia, foram para ver a Olimpíada de Inverno, foram à Inglaterra, em Londres, foram à África do Sul, foram aos Estados Unidos para ver o Super Bowl. Ou seja, viram como se organiza e quais os problemas, as dificuldades que surgem e como devemos enfrentar essas dificuldades. A expectativa que eu tenho em função de tudo isso é que nós possamos, nos próximos dias e semanas, manter o mesmo padrão de atendimento com os nossos serviços funcionando adequadamente e atendendo de maneira tranquila, segura, os brasileiros que estão circulando pelo país e, como também, os estrangeiros que nos visitam. Queria saudar o ministro Moreira Franco, o ministro Vinícius Lages, o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, o Gustavo do Vale, presidente da Efraero. Saudar os colegas da imprensa. Como jornalista, eu quero saudar meus colegas, cinegrafistas, fotógrafos também presentes. Aqui, fazer um relato dentro da ótica do governo estadual. Ontem foi a estreia do nosso estádio do Maracanã. Hoje, já é manchete dos jornais o reconhecimento ao sucesso desse estádio. E, começar dizendo aos ministros e, principalmente, para a imprensa, que nós tivemos... O governo do Rio foi protagonista de uma ação que sinaliza esse clima de entendimento da Copa do Mundo, que foi o dia do Fair Play, comemorado no último dia 10, em Buenos Aires, quando nós fizemos a solenidade com a presença do ministro da Argentina, Henrique Meia. O turismo é o passaporte da paz, é utilizado como ferramenta de entendimento dos povos. E aqui, no Rio de Janeiro, no Corcovato. E, numa solenidade simultânea, iluminamos o obelisco da 9 de julho, com as cores verdes e amarelas, e o Cristo redentor com as cores da bandeira argentina. Foi algo inédito. Mais de mil reproduções, ministros, em todo o mundo, em termos de mídia. Primeira página de vários jornais importantes, inclusive do jornal O Globo. E demos, assim, uma demonstração de civilidade. Dois rivais do futebol, que, na véspera de um campeonato mundial, que as atenções planetárias se voltam para a América do Sul, esses dois rivais dão uma demonstração de entendimento com os dois maiores símbolos nacionais, o obelisco, da 9 de julho, e o Cristo redentor com as cores de cada país oponente, e mostrando esse clima de fair play que tem norteado aqui o Rio de Janeiro. E, lá em Buenos Aires, eu recebi do ministro do Turismo, da Argentina, essa iniciativa foi uma iniciativa do governador do Estado. O governador Pesão foi um entusiasta dessa ideia, que nasceu na gestão passada, ainda com o Sérgio Cabral, e com o nosso secretário, o ex-secretário, Ronald Yasso. E eu recebi do ministro da Argentina uma camisa da Argentina e eu presentei ele com a camisa do Brasil e prometemos utilizar essas camisetas, essas camisas da Argentina. E, ontem, como o ministro relatou, eu não estava a disfarçar de Argentina, eu estava dentro do clima do fair play, que foi me submeter a um laboratório e acompanhar, passo a passo, o que estava acontecendo e o vivenciamento do Rio de Janeiro dentro da ótica do turista estrangeiro. Então, eu abri mão do carro oficial, fui ao Santos Dumont, aliás, uma operação impecável no Santos Dumont, aqui, para benizar a ANAC pela condução desse plano de emergência. Eu falo aqui a Cavalheiro porque faço parte do Conselho Construtivo da ANAC e fui testemunha do trabalho que o Marcelo Guaraniz e a equipe da ANAC fez na operação de guerra, junto com o Infraero, junto com a SAC, para poder viabilizar essa tranquilidade em uma operação que tem um regime militar e a operação aeroportuária e dos slots envolvendo a parte da aviação comercial do país. E eu fui ao Santos Dumont e lá peguei um ônibus normal. Só o fato de eu ter uma camisa da Argentina, e era tão, vamos dizer, surreal, um brasileiro está usando a camisa argentina naquele dia, que todo mundo se... E depois, com o sobrenome italiano, com as origens italianas, o sobrenome Mayavita. Então, ministro, foi uma agradável surpresa. O motorista do ônibus, o ônibus comum, não o ônibus convencional, se dirigiu a mim e dando os valores em dólar, tentando se comunicar e dando o valor em dólar. É um motorista de ônibus. Depois, soltei na Sindelândia, um clima de segurança absoluto, os torcedores indo ao metrô, com o ticket, o acesso facilitado, gratuito, com o ticket da FIFA. Os voluntários, isso que eu queria expressar aqui é um agradecimento à população do Rio de Janeiro, população brasileira, as pesquisas do Ministério apontam que o melhor ponto de satisfação dos turistas é a hospitalidade do povo brasileiro, e, de forma especial, do povo carioca. Essa população de voluntários, com indicações, todos solísticos e todos preocupados em conduzir o fluxo, me levou até o metrô, o metrô lotado, esse metrô com torcedores de todas as nacionalidades. Você percebia um vagão de metrô repleto de estrangeiros, todos harmonicamente convivendo, inclusive, Bósnia, os torcedores da Bósnia e da Argentina. E chegamos ao estádio, no Maracanã, num complexo de investimento do governo do Estado, que é uma estação que integra trem e metrô no Maracanã, me dirigir ao setor C. também polícia militar, de forma extremamente ordeira, recebendo, fazendo a primeira triagem dos portadores de tíquete para poder fazer um filtro, todos educados, depois, também com o apoio dos voluntários, as indicações. Parabenizar aqui a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a RioTour, pelo volume de informação turística. A cada 100 metros, você tinha um posto ambulante de informação, que eram umas mochilas com o I de informação internacional e distribuição de material. A mesma coisa, um posto de informação turística, cabe essa responsabilidade à municipalidade. Funcionando plenamente, ingresso, a triagem no estádio, o clima de segurança. Uma nota triste, não houve padrão FIFA nas lanchonetes, faltou alimentação, principalmente no setor C, mas, no momento em que faltou alimentação, também chegou a vigilância sanitária, a presença do Estado, no sentido de que algumas lanchonetes não se prepararam em termos de forno, capacidade elétrica, e nós tivemos um problema, mas também a atuação da vigilância sanitária, não permitindo que houvesse a venda de alimentos, que não estavam devidamente condicionados, ou seja, a presença do Estado, a mão do governo, também na fiscalização. Esse padrão FIFA foi a nota negativa com relação à questão da ausência de alimentação em algumas lanchonetes do Estado, mas tudo muito ordeiro. E, no final, também a saída. Eu fui até o Largo do Machado de Metrô, aí todo mundo me comprometendo, me cumprimentando, e é muito interessante esse vivenciamento, porque o carioca, no estilo de fair play, parabenizando pela vitória. Esse clima de harmonia foi extraordinário. Deu orgulho de ser dirigente do turismo oficial do Estado nesse momento histórico, mas, principalmente, deu orgulho de ver um povo que sabe receber como o povo do Rio de Janeiro. Esse momento do fair play foi materializado nessa minha ida ao estádio, desse vivenciamento. Eu acho que o Rio de Janeiro passou com louvor, e o Brasil tem passado com louvor. Eu gostaria de finalizar aqui, passando a mão do ministro. Eu acabei de vir com a solididade, e o governo do Pesão pediu que entregasse tanto ao ministro Vinícius Lais como ao Moreira Franco. A entrega do Guia da Cultura, esse lançamento desse guia, com o aplicativo que o governo do Estado lançou hoje no Palácio das Laranjeiras. É um guia que tem todo o acervo cultural, inclusive com o aplicativo na internet, disponibilizado a partir de hoje, que permite o acesso imediato no celular, de forma bilíngue, de informações em português e inglês sobre todo o acervo arquitetônico. Passar para o Marcelo Guaranis, o do Gustavo Vale está chegando, Gustavo. Mas, aqui, eu queria finalizar, aqui, ressaltando a importância da aviação. Ontem, nós tivemos, no Rio de Janeiro, um volume enorme de voos extras, voos que foram muito bate-volta, que, em termos de aviação, significa a chegada e saída de aeronaves. Tivemos, também, no Galeão, ao longo desse período, não vou antecipar o que o Marcelo vai falar, mas a operação funcionou como um relógio suíço no aeroporto. O desembarque do Charters, o reembarque do Charters, para o Galeão, ontem, passou numa prova de fogo. Inclusive, tem aqui, quero ressaltar, no meu retorno da Argentina, eu encontrei todos os pontos de check-in dos estrangeiros na Polícia Federal funcionando. Naquele dia, tinha um voo da Aerolinas, que é o voo que eu regressei, um charter da Austrália, da Quantas, e tinha, também, um avião da Brice, e tudo funcionando, ou seja, funcionando a plena carga, o Galeão. Me deu tranquilidade que o dever de casa estava sendo feito. É muito importante esse depoimento, porque nós dependemos muito dessa ligação aérea. O Rio de Janeiro, ontem, com 50 mil argentinos, que a estimativa é que nós tínhamos 50 mil argentinos ontem diretamente na cidade vindo para o jogo. alguns deles conseguiram com o ingresso e o fenômeno na Argentina é que nem todos os visitantes da Argentina vêm para a cidade para ir ao estádio. O FanFest em Copacabana esteve lotados de argentinos. Isso significa que, em três dias, a receita do Estado, somente na área de ingresso de valores, foi de 50 milhões de dólares. A cidade do Rio de Janeiro teve de ingresso a um custo médio de mil dólares por argentino, o ingresso em apenas três dias de 50 milhões de dólares, ingressou, de uma forma pontual, num dia de jogo na Copa do Mundo, considerando o gasto médio de mil dólares entre hospedagem, translado, o custo da permanência desses turistas aqui. Então, nós estamos de parabéns. essa Copa e esse desempenho estão mostrando ao país que nós somos quem recebe todo ano um Réveillon com 2 milhões de pessoas aqui em Copacabana, um Carnaval durante cinco dias, uma concentração de igual número, que recebia uma JMJ e estava preparado para fazer Copa. Eu acho que aqueles pessimistas e que apostavam num fracasso nosso, hoje têm que fazer a revisão como a mídia geral tem feito, principalmente pelos números que estamos apresentando e o sucesso. Muito obrigado. Ok, obrigado, secretário. Vamos começar, então, a sessão de perguntas e respostas. Só queria chamar a atenção para algumas coisas importantes. Um, vamos falar devagar. Estamos sendo transmitidos ao vivo pela NBR e a gente precisa esperar a tradução simultânea para os nossos colegas que não falam português. E a mesma coisa, ao contrário, os nossos colegas que forem fazer perguntas em outra língua, esperar que haja a tradução para que os nossos participantes possam responder. Então, primeiro, eu gostaria de pedir a participação do nosso... Eu não sei se é colega ou colega, Jane, da Associated Press. Jane. Olá, boa tarde. Jenny Barnfield, da Associated Press. Eu gostaria de me dirigir ao ministro e ao secretário de Turismo para saber, olhando para o horizonte dos Jogos Olímpicos daqui a dois anos, quais são as... O que vocês tiram da experiência dessa última semana para fazer pronósticos sobre como vai ser a recepção daqui a dois anos? e quais são os desafios que ainda tem para enfrentar para chegar lá? Obrigada. Obrigado, Jane. Bom, para nós, a Copa representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do Brasil enquanto um destino turístico global. Nós temos, na perspectiva dos Jogos Olímpicos, imaginar que os Jogos Olímpicos, e como o secretário Magna Vita tem insistido, não são apenas um fenômeno turístico para o Rio de Janeiro, mas, enfim, para todo o país. Nós queremos capitalizar não apenas nas seis cidades que vão sediar a modalidade futebol, mas também aproveitar essa janela de oportunidade que o país tem de estar se mostrando como um país receptivo, hospitaleiro e que tem uma infraestrutura, uma mobilidade, uma requalificação da sua infraestrutura de mobilidade aérea, rodoviária, ferroviária e uma hotelaria ampliada e requalificada de podermos aproveitar essa janela e investir em promoção nesses destinos que poderão ser objetivo dos Jogos Olímpicos. Se nós ficarmos presos simplesmente a uma estratégia já de outros Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos têm uma configuração distinta de uma competição como a Copa de Futebol. o próprio tipo de acompanhante dos que assistem aos Jogos Olímpicos têm um perfil diferenciado. Nós temos que imaginar que nós vamos fazer uma estratégia de promoção para além dos Jogos. Temos que aproveitar que o Brasil vai ter também visibilidade, o Rio de Janeiro e esses destinos, essas cidades que foram agora amplamente vistas, o nosso patrimônio natural, fortalecer essa hospitalidade como um grande atributo do turismo brasileiro, mas continuar investindo em serviços. Nós achamos que, e essa é uma agenda de longo prazo do Brasil, na economia de serviços como um todo, a educação e a qualificação profissional. Nós sabemos que a hospitalidade é boa, que o improviso é bom, mas ele não resolve todas as questões. Nós temos que nos preparar sim com uma agenda de qualificação. O Ministério do Turismo desenvolveu o Pronatec Copa, já no segundo semestre, inicia o Pronatec Turismo como agenda de qualificação permanente para a economia de serviços turísticos no país. Então, nós vamos aproveitar essa janela da oportunidade e investir fortemente em mercados-alvos para que a gente possa não apenas promover o Rio de Janeiro como o próximo destino desse grande evento, mas também todo o Brasil. Para isso, nós estamos trabalhando e nós somos parceiros com o trade, com o setor privado, nós estamos avaliando uma reconfiguração da própria Agência de Promoção Turística Nacional, que é o Instituto Brasileiro de Turismo em Bratul, para que a gente possa alavancar parcerias público-privada, a exemplo de outros países que já têm nessas agências de promoção uma outra configuração que não a .gov exclusivamente. Estamos num processo de reflexão junto com os estados, para que a gente possa definir para os próximos dois anos uma estratégia bem mais articulada entre o público privado e não apenas mirando no potencial dos Jogos Olímpicos em si, mas em todo esse balanço que nós estamos fazendo ao longo do processo da Copa, para então atrairmos ainda mais e sairmos desse teto de menos de 6 milhões de turistas internacionais que nós temos ainda hoje no Brasil. Alguém mais gostaria de dizer? O próprio Cláudio. Pois não, secretário. É difícil falar depois do Lages, um especialista que entende o turismo. Temos a sorte de ter um ministro e a competência da presidenta Dilma de ter nomeado um ministro que é do setor, que conhece profundamente o setor. É difícil falar depois dele, mas eu queria fazer algumas pontuações. Primeiro, aqui, justificar a questão do trânsito no Rio de Janeiro que o mestre de Munes colocou. Não existe hoje no planeta uma cidade que tem a dimensão de população do Rio de Janeiro, uma grande mega metrópole como o Rio de Janeiro que tem o volume de obras que o Rio de Janeiro está tendo. Não existe. O Rio de Janeiro é hoje o ponto, o palco do maior volume de transformação urbana do mundo. Não existe hoje no planeta um volume de obras como o do Rio de Janeiro. Isso para as Olimpíadas, principalmente. Nós temos uma transformação, uma cidade que vai mudar, um sistema viário absolutamente novo, um sistema de acessibilidade. Essa pequena dose da descoberta do Porto Maravilha de uma cidade ainda mais lusitana, ainda mais portuguesa, já está surpreendendo a todos. Vamos ter um novo galeão para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. É uma mudança radical que estamos tendo na cidade do Rio de Janeiro. E temos que perder o preconceito de achar que as Olimpíadas é apenas um evento do Rio de Janeiro. As Olimpíadas é um evento no Brasil, é um evento na América Latina, é um evento na América do Sul. É um evento que vai atrair diferente da Copa do Mundo, que é um evento de uma entidade privada, é um negócio, é um negócio que envolve bilhões. a FIFA tem um caderno que visa priorizar patrocinadores aos interesses comerciais. É muito diferente do que vai ser a Copa do Mundo. É um evento realmente planetário, não apenas de 32 seleções, mas com representantes de mais de 100 países. O Rio de Janeiro está se preparando para isso, a responsabilidade é muito grande. Nós vamos ter uma oferta hoteleira que vai sair de 32 mil apartamentos hoteleiros, de unidades hoteleiras para 52 mil apartamentos. É o maior crescimento de base hoteleira no planeta. Não há um destino internacional que tenha ganho tantos apartamentos, somente Barcelona reeditou isso no passado. A nossa preocupação também é com o Dayaf, é com o dia seguinte, com essa cidade nova, estruturada, com mais oferta turística e que precisa ter turistas para encher. Por isso, precisamos de mais voos, por isso que precisamos ter o Rio mais promovido e o governo federal, aqui eu faço um apelo e o ministro Lages tem sido muito sensível a isso, o governo não pode ser tímido na promoção do pós-copa. Nós temos que sair de um período de Copa do Mundo, entrar no período Olímpico com a consciência de que é um evento planetário sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, na América do Sul, na América Latina e nós temos que ter muito investimento em promoção. Nós temos que melhorar o orçamento do Embratul, temos que melhorar o orçamento do Ministério do Turismo. O turismo não pode ser coadjuvante desse processo. O maior legado que um evento, que um mega evento esportivo deixa para o país é essa degustação, essa visibilidade internacional que o Brasil tem. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa dimensão que as Olimpíadas, dentro do que vai ocorrer no país, no Rio de Janeiro, é um evento muito maior, com dimensões muito mais planetárias. Eu quero aproveitar para passar aqui as mãos do ministro, a clipagem, uma parcial do dia do Fair Play, saiu do mundo inteiro, esse exemplar. O ministro Moreira. Olha, eu queria acentuar para você que o maior evento que tivemos na cidade do Rio de Janeiro nesses últimos anos foi o encontro do Papa com os jovens. Nós, no encontro do Papa com os jovens, o aeroporto do Galeão e o aeroporto Santos Dumont, ambos bateram recorde de passageiros dia duas vezes seguidas. creio que dificilmente o número de pessoas que circularão na cidade do Rio de Janeiro no período das Olimpíadas será superior de maneira tão concentrada, tão específica como foi o encontro do Papa com os jovens. E nós, o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro se mostrou absolutamente preparado naquelas condições. Do ponto de vista aeroportuário, como o secretário Magna Vita já falou, nós vamos ter não só o Santos Dumont melhorado, mas, sobretudo, um Galeão completamente distinto do que é hoje. Porque, a partir de agosto, nós vamos apresentar ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, o projeto do novo Galeão, já quando os concessionários assumiram e vão assumir plenamente. Da mesma forma, a Infraero, ela já está preparada e se preparando para fazer uma série de intervenções no aeroporto Santos Dumont para aumentar e melhorar a capacidade de atendimento. Então, eu não tenho dúvidas que nós vamos estar absolutamente preparados, do ponto de vista aeroportuário, para as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Ok. Agora vamos dar uma volta aqui de novo pelo Rio de Janeiro, TV Globo. Olá, boa tarde. Eu sou a Fernanda Grael, da TV Globo. Eu vou fazer uma pergunta que, quem puder me ajudar, eu agradeço, não é específica para nenhum dos senhores. O doutor Magnavita falou a respeito dos 50 mil argentinos de estimativa ontem. Eu gostaria de saber a respeito se há algum dado dos latinos de uma forma geral e se o ministro Moreira mencionou a jornada. É um número maior do que na jornada na Copa do Mundo no Brasil de uma forma geral, não apenas no Rio. Ou menor? Existe essa... Dá para... Temos esses números já em termos de entrada de latinos no país de uma forma geral? Tem o tempo para fazer essa comparação? Olha, eu não tenho nem... Quer dizer, eu tenho a sensibilidade. Eu acho que nenhum evento vai trazer de maneira concentrada o número de latinos que tivemos no encontro do Papa com os jovens. Foi uma presença muito grande. Por outro lado, a impressão que eu tenho é tanto que recomendei, tenho recomendado a infra-aero aos novos concessionários, operadores dos aeroportos e as companhias aéreas que devem ter sinalização espanhol. Porque a impressão que eu tenho é que o número de turistas que falam espanhol que vêm ao Rio de Janeiro, ao Brasil, é infinitamente superior ao número dos que falam inglês. E com um agravante, é que nós brasileiros que falamos português temos mais facilidade de entender o que o espanhol fala do que o espanhol tem a capacidade de entender o português. Então, eu creio que essa indagação deve ser estimulante não só para nós da aviação civil, mas, sobretudo, para o setor de turismo no sentido de criar meios de comunicação, de sinalização, de apoio mais sólido para aqueles que falam espanhol. Ministro Vinícius, ou secretário, eu não sei se vocês têm condições de compartilhar com a gente, talvez não os dados já existentes, mas as projeções. Eu sei que as duas áreas, as duas esferas estavam trabalhando com projeções. Se puderem compartilhar? É muito importante fazer um clareamento aí. A perspectiva, como o ministro colocou, está corretíssima. Não há evento que possa superar a JMJ. Esse é um evento recorde e vai estar historicamente, dificilmente vamos ter um evento similar. Mas o problema é que a JMJ é um evento basicamente de hospedagem alternativa. Ela não utiliza plenamente, tanto nós tivemos uma relativa ociosidade na capacidade hoteleira do Rio de Janeiro durante a JMJ, porque as delegações se hospedavam em hospedagem solidária, em residências, principalmente em igrejas e clubes. Ou seja, é diferente do perfil. Hoje, a presença latina no Rio de Janeiro supera 70% do turismo internacional durante a Copa do Mundo. Ou seja, a estimativa é que pelo menos 150 mil latinos-americanos estejam no Rio de Janeiro durante o período da Copa do Mundo e essa semana, principalmente com a concentração das seleções latino-americanas. O turismo internacional se desenvolve pela proximidade, são países muito próximos, muito froteiristas, o que permite então o deslocamento, inclusive, para nossa surpresa, os hotéis de Búzios, que é um destino tradicional da Argentina, Petrópolis, ontem na Novo Rio. Os ônibus que saíam para esses municípios estavam lotados de torcedores argentinos, porque eles conseguiram a hospedagem mais barata no entorno do Rio de Janeiro, num raio de 100 quilômetros. Então, essa massa crítica não está apenas na capital, ela descobriu o entorno, o interior, com hotéis mais baratos. E a previsão aqui é que nós tenhamos, até o final da Copa, pelo menos 500 mil latinos, todos, no estado do Rio de Janeiro. Agora, é louvável a iniciativa do governo federal impedir, o nosso principal mercado emissivo é o argentino. O mercado da América Latina representa 70% também do fluxo de visitantes estrangeiros para o Brasil. Então, é louvável que a gente passe a ter uma relação e facilitar a questão do idioma espanhol como segunda língua de informação e arquivar de vez a tentativa do portunhol e profissionalizar essa relação com o mercado que é fundamental para o turismo. Alguém mais da mesa gostaria de falar sobre o tema? Podemos passar outra pergunta? Então, Daniela, Agência Estado. Bem, acho que o ministro Moreira Franco poderia responder sobre isso. A TAP divulgou hoje uma nota falando de cancelamento de voos por causa do incidente em Belém que prejudicou também rota para Recife e tal. Eu queria saber como é que está o balanço de voos cancelamentos e atrasos fora desses principais aeroportos das capitais. Como é que está funcionando durante a Copa do Mundo se está funcionando dentro da expectativa ou se há desigualdade? Eu vou dar só uma geralzinha e depois você pega porque a ANAC é que está sob o comando dessa operação. mas creio que seria útil que eu aproveitasse a oportunidade dessa pergunta para dizer dos nossos agradecimentos a todo o planejamento que a ANAC fez porque os índices de atraso os índices de cancelamento estão sendo índices extremamente baixos muito mais abaixo do que a média internacional. O caso da TAP foi antes da Copa e é um caso localizado é um problema operacional que a TAP já cometeu o mesmo problema há algum tempo atrás no aeroporto de Brasília e não teve nenhum impacto nenhuma consequência na malha então eu quero reafirmar que os índices de atraso os índices de cancelamento até então tem sido muito bons o que demonstra que o planejamento e a operação que vem sendo comandada pela ANAC pelos funcionários da ANAC merece a nossa admiração e agradecimento. doutor Marcelo se eu gostaria de acrescentar implementar Daniela os indicadores o ministro já antecipou estão totalmente dentro da normalidade o que a gente espera num momento de maior pico é que os indicadores possam chegar a 15% geralmente a gente trabalha com 10% na época de maior pico a 15% por atraso e cancelamentos variando de 5% a 10% então a gente está com todos bem abaixo disso como o próprio ministro colocou só para a gente ter uma noção nesse final de semana Recife com 3% de atraso Fortaleza com 7% Confins com 10% Manaus com 10% de novo números totalmente dentro do padrão de normalidade o planejamento da gente foi feito de maneira que não houvesse voos não houvesse voos que ultrapassassem a capacidade dos aeroportos são aeroportos geralmente a gente tem aeroportos com a capacidade mais esgotada em São Paulo Rio e Brasília durante a Copa a nossa preocupação era com todos os outros aeroportos que estão na operação são 16 aeroportos nas cidades-sedes diversos aeroportos que dão suporte à operação na cidade-sede ao todo estamos com 42 aeroportos coordenados no país ou seja só se pode voar para lá dentro da capacidade daquele aeroporto essa capacidade é calculada por hora daí porque a gente não tem um excesso de voos em determinadas horas o que pode ocorrer tendo um problema meteorológico ou outro que esses atrasos tem algum problema no aeroporto e aquilo gera um pouquinho mais de atraso naquele momento mas também estamos na ANAC acompanhando temos quase mil servidores espalhados em 80 aeroportos do país hoje acompanhando a prestação de assistência dos passageiros se houver algum problema com qualquer atraso com cancelamento e se o passageiro está tendo a sua assistência devida então os nossos indicadores também de ocorrências estão baixos a gente tem verificado que está tudo dentro da normalidade tanto nos aeroportos da Copa quanto nos aeroportos que não estão na operação Copa só para complementar a informação da TAP a TAP teve na semana passada uma ocorrência que ela saiu da pista em Belém e ela teve dificuldade de ser retirada de lá então essa operação demorou mais de 24 horas a aeronave conseguiu ser retirada com sucesso mas ela precisa ser consertada para ela continuar operando então essa tem sido a dificuldade isso tem impactado na rota de Recife também porque estão utilizando a aeronave de Recife para pegar os passageiros em Belém então o que acontece nesse caso é para diminuir o impacto para todos para todos os passageiros que também estão vindo de Belém tem um pouco de impacto em Recife mas esperamos que isso seja normalizado nos próximos dias deixa eu consultar quer falar ministro queria consultar a mesa já atingimos uma hora e cinco minutos se vocês tem problema de responder mais de 20 minutos de perguntas a agenda dos senhores comporta então ok vamos dar prosseguimento Rodrigo Viga eu te vi aqui meu irmão chegou sua vez Reuters obrigado Tonso nada boa tarde Rodrigo Viga da agência Reuters e da Rádio Jovem Pan de São Paulo queria fazer uma pergunta direcionada para o ministro Moreira e para o Guaranis tudo bem presidente Gustavo a pergunta é a seguinte pelo balanço que vocês fizeram está tudo operando dentro da normalidade durante a Copa do Mundo agora eu queria saber talvez seja para o doutor Guaranis o que que talvez tenha saído desta normalidade previamente planejada há informações de que tem uma série de por exemplo jatos particulares querendo posar em Porto Alegre por conta do jogo da Argentina em Porto Alegre pela segunda rodada da Copa do Mundo parece que essa é uma problemática que tem que se administrar visto que os argentinos estão próximos de nós aqui é uma invasão argentina no bom sentido e com relação ainda sobre um outro assunto sobre vira copos se a multa pelo atraso de obras já foi aplicada de quanto é e como é que está o andamento das obras são dez perguntas assim por conta disso acabou né não falei muito deixa alguma para os amigos só falei muito mas são só duas perguntas obrigado saudade do amigo presidente obrigado Rodrigo bom viação geral assim como para aviação comercial aviação comercial é mais é mais tradicional o planejamento dos voos a gente só autoriza os voos que estão dentro da capacidade do aeroporto isso já é uma previsão que a empresa geralmente pede voo com bastante antecedência porque ela tem que comercializar os voos para um evento desse porte como a Copa do Mundo uma das grandes preocupações que tivemos é a aviação geral seja a aviação executiva a quantidade de jatos e aeronaves que podem estar chegando no aeroporto ao mesmo tempo de forma desordenada tivemos observamos problemas na Alemanha e na África do Sul com relação a isso por conta disso nos preparamos faz uma grande parte do nosso planejamento é como lidar com a aviação geral é da mesma forma que para a aviação comercial os voos da aviação geral para os aeroportos que estão coordenados também só podem com prévia autorização dada a possibilidade de espaço naquele aeroporto então um exemplo é Congonhas números hipotéticos temos aqui tem 30 movimentos hora para aviação comercial deve ter uns 10 movimentos tem que ter 4 movimentos para aviação geral e essa aeronave não pode pousar e ficar parada lá ela tem um tempo de solo que ela vai ter que ir para cada aeroporto o aeroporto está definindo qual é o seu tempo de solo mas justamente para todo mundo poder utilizar o aeroporto então se está no aeroporto que está muito congestionado é importante que a aeronave pose utilize seu horário e saia daquele aeroporto por conta disso a agência fez também um grande planejamento para isso e estabelecer uma série de punições das aeronaves que não operam com o slot alocado já antes para a aeronave que desrespeita seu horário do slot chegou depois do horário permitido ou decolou depois do horário permitido ou se ficou mais tempo no solo então isso tudo tem punições que vão ser 7 mil reais a 93 mil reais e nós estamos fiscalizando toda essa operação nós tivemos uma ocorrência mais grave foi uma aeronave precedente da Nigéria que permaneceu em Guarulhos por muito mais do que deveria ela tinha que ficar duas horas em Guarulhos ficou mais de 24 horas não tinha intenção de sair da sua posição estava impactando o aeroporto por conta disso está sendo aplicada a multa que vai variar entre 80 e 210 mil reais e por ser uma aeronave estrangeira a penalidade além da multa às vezes pode ser uma dificuldade de se cobrar a multa e ela pode não ser tão efetiva a ANAC suspendeu a autorização dela de voar no país significa que se a aeronave sai daquele aeroporto ela tem que sair imediatamente para fora do país foi isso que ocorreu com essa aeronave que além de multa ela já está suspensa de operar no país e ela já teve que ser retirada então esse é um exemplo das medidas que nós estamos adotando para a aviação geral entendemos que está dando certo então não tivemos maiores ocorrências durante esse período algumas excedências de tempo de solo mas está dentro da razoabilidade também Rodrigo sobre o Viracopos ainda estamos fechando alto de infração primeiro emitido para o aeroporto e depois isso é dentro do processo então depois eles nos apresentam a resposta para nós então quantificarmos a multa então o alto de infração deve estar para sair nos próximos dias com a Copa a gente está muito voltado para a Copa então imagino que nas próximas semanas a gente deve ter esse alto de infração bem o Rodrigo que cobre a área então entende muito bem disso pergunta se até agora alguma coisa nos surpreendeu fora da curva da linha e até agora espero que continue até o final nada nos surpreendeu por enquanto isso porque como o Guaranias falou aqui nós tivemos até até ontem um índice de atraso de 4.2% no país e de cancelamento 8.2% e sem prejuízo dos passageiros então é um índice extremamente baixo é muito mais abaixo do que qualquer padrão internacional considerado bom ou razoável eu espero que esse mesmo ambiente essa mesma manifestação de empenho de dedicação que os empregados da Infraero nos aeroportos que estão sendo operados pela Infraero dos funcionários da ANAC da SAC e dos outros órgãos do governo federal que vem mantendo uma uma atenção extremamente cuidadosa seja até o final uma marca para que se para que nós próprios reconheçamos que temos gente qualificada capacitada para organizar de maneira adequada esses grandes eventos Isabela TV NBR Oi boa tarde a todos na verdade eu queria saber mais detalhes sobre a operação da ANAC em relação aos aeroportos funcionamento turnos e tal saber se teve mais alguma autuação da ANAC nesses últimos dias e eu queria saber também dos ministros eu não sei se podem me responder se existe o perfil do turista que não passa a noite na cidade sede que ele vai direto do aeroporto para o estádio e volta faz esse bate-volta talvez o turista brasileiro é isso obrigado vamos começar então pelo ministro Vinícius do excursionista esse perfil você diz do brasileiro ou de fora de fora nós tentamos em interlocução com a embaixada da Colômbia e do Chile porque nós tínhamos indicação que viriam sobretudo do Chile em número expressivo e também da Argentina ainda que em caravanas e encontramos alguns ali ainda em Copacabana já preparando os seus veículos para outros deslocamentos de que eram turistas que teriam um poder de consumo diferenciado daqueles que foram para a África do Sul portanto os chilenos que foram para a África do Sul e os próprios argentinos era um perfil que ia demandar camping ia demandar estacionamento que iria por vezes cozinhar sua própria pelo menos o café da manhã e tal e que nos nos preocupou em princípio e por isso fizemos interlocução tanto com a Prefeitura do Cuiabá nas cidades onde essas caravanas se deslocaram anteriormente tinha sido feito já também uma missão precursora de jornalistas da Colômbia e abriu o caminho para que outros colombianos também viessem nós estamos com a equipe em campo pesquisando para exatamente ver como é que foi como é que tem sido essa experiência turística para consolidar acho que no dia 17 de julho a gente sai com uma pesquisa tanto do número de turistas que efetivamente visitaram o Brasil quanto da experiência da aprovação da experiência das indicações de recomendações daquilo que eles também desaprovaram então a gente só teria condições ao final desse período em que as equipes estão em campo na pergunta anterior tinha sido indagado quantos turistas de cada país do ponto de vista de ingressos vendidos até o último balanço que nós tínhamos de 1 milhão e 300 mil para turistas brasileiros ingressos foram vendidos Estados Unidos 197 mil Argentina 61 mil Alemanha 58 mil Inglaterra 58 mil Colômbia 54 mil Chile 38 mil México 33 mil ingressos tanto um número bastante expressivo indicando que mais uma vez nós temos sim nos nossos países vizinhos aqui da América Latina um grande potencial de era previsível não só são países que amam futebol também como essa logística que permitiu inclusive excursionistas e esses que vieram de carro os brasileiros também nós estamos pesquisando para ver quais desses tomaram essa via de deslocamento de ônibus de caravanas enfim estamos com pesquisa em campo dia 17 nós consolidamos podemos compartilhar aqui quando for definido a gente dará a divulgação ministro obrigado Tom Marcelo o senhor quer falar responder a questão da operação operação Isabela nossa operação só repetir alguns dados importantes nós estamos de 5 de junho a 25 de julho fazendo essa operação especial são cerca de mil servidores envolvidos cobrindo 88 aeroportos em 42 nós temos servidores presencialmente os outros 46 nós estamos cobrindo por aqui a gente está no Rio no centro de comando e controle que funciona aqui no centro de gerenciamento de navegação aérea junto ao aeroporto Santos Dumont que a gente está fiscalizando tanto o cumprimento dos direitos dos passageiros caso haja algum problema atraso cancelamento preterição do embarque do passageiro com reserva confirmada nós estamos fiscalizando se a empresa está dando os direitos dos passageiros devidos estamos fiscalizando também a parte de segurança operacional da aviação geral para ver se está tudo funcionando de forma adequada estamos fiscalizando o cumprimento dos horários dos slots alocados de novo para permitir que toda aviação tanto comercial quanto executiva possa utilizar o aeroporto o balanço dessa operação toda a gente vai ter no final porque muitos autos de infração emitidos às vezes não se transformam em multa então a gente não passa essas informações assim mas de qualquer forma os dados são muito tranquilos para a gente de autos de infração emitidos por questão de descumprimento de direitos de passageiros são só 25 até agora 25 não dá nem uma aeronave pequena da azul então realmente poucos atos de infração foram emitidos até agora e na parte de fiscalização técnica que a gente tem feito apenas 11 também é um número muito baixo então temos percebido que as coisas estão funcionando dentro da normalidade um balanço melhor a gente dá no final da operação pois não ministro Rodrigo só para complementar a minha resposta você perguntou sobre a nossa capacidade de acolher em estacionamento sobretudo os voos os voos da aviação executiva existe um dado físico que eu acho que é importante que seja considerado que é que nesses três anos e meio nesses últimos três anos nós aumentamos em um milhão e quatrocentos mil metros quadrados a nossa área de pátio nos aeroportos das capitais isso significa coisa em torno de cento e setenta maracanãs já que estamos no campeonato da copa nós aumentamos em quase cento e setenta maracanãs a área disponível de pátio além disso além desses aeroportos nós mobilizamos as bases aéreas não só aqui no Rio de Janeiro mas em todas as capitais aonde teremos copas jogos da copa as bases aéreas estão mobilizadas para também acolherem como estacionamento sobretudo a aviação executiva só estamos chegando a uma e meia temos tempo para mais duas calma Paul calma Paul já sei que você quer perguntar calma temos aqui mais duas só porque eu estou olhando aqui já me levantaram a mão cinco temos tempo para mais duas ou três perguntas depois a gente tem que gravar as sonoras de tv ali fora então peço a compreensão dos amigos infelizmente nós não vamos poder responder a todas mas durante a sonora nós vamos poder acompanhar outras perguntas Paul Wall Street Journal boa tarde eu gostaria de saber o ingresso de turistas estrangeiras acho que a previsão inicial do ministério do turismo era 600 mil quantos estrangeiros já entraram até agora tem alguma ideia se vão atualizar essa previsão acho que o Moreira Franco falou que espera receber 500 mil latinos isso já parece que vai assim o número vai de estrangeiros total vai acima dos 600 mil só para ver se tem alguma atualização só para dar o crédito correto a previsão de 500 mil latinos foi feita pelo secretário Maquina Vita na hora de você fazer o crédito não ter problemas ministro Vinícius vamos lá então nós mantemos ainda nós não não alteramos a previsão apesar de ter surgido outros números porque nós não temos o número final não conseguimos da FIFA o número final de ingressos vendidos para turistas internacionais que com base nisso nós utilizando uma metodologia já aplicada tanto na Copa da Alemanha mas sobretudo na Copa da África do Sul é um fator de multiplicação por mais 30% para saber então qual seria esse número realmente que virá ao Brasil nós estamos nós sempre aguardamos a posição do ponto de vista do desembarque aéreo da Polícia Federal nós não temos os dados ainda consolidados dessa primeira semana mas mantemos ainda os 600 mil com expectativa de ultrapassarmos mas só menos com a pesquisa concluída nós iremos indicar esse número considerando inclusive a vinda que aí pode ampliar de latinos caso a Argentina avance aí na classificação nós possamos ter um número maior até o final mas é isso nós mantivemos ainda a nossa previsão secretário uma conotação importante que eu acho que a mídia não tem registrado é a importância dos fanfests nas capitais das cidades-sedes ontem nós tínhamos no fanfest Copacabana a estimativa da própria prefeitura de mais de 15 mil argentinos eram pessoas que não tinham ticket que estavam na cidade é muito comum principalmente na copa que foi realizada na própria Alemanha que o fanfest transforma e as cidades vivem um momento extremamente festivo isso atrai turistas mesmo sem o ticket quer dizer a relação ticket e a festa na cidade para quem tem uma proximidade geográfica muito forte e vocês vão ver isso principalmente agora em Porto Alegre quando a Argentina jogar em Porto Alegre a quantidade de pessoas que estão vindo ao Brasil para aproveitar esse momento festivo de copa e até tentar ir ao estádio estando aqui é muito grande então a previsão que se a gente fizer a relação com o meio e a taxa de ocupação de hospedagem o Rio de Janeiro com o apoio do Ministério desenvolveu um programa de cama e café que tem sido todo ocupado os hostels que naquele número que eu dei original de crescimento da taxa de ocupação da hoteleira em torno de 95% dos 32 mil apartamentos os hostels não estão incluídos nisso nem um cama e café então existe um crescimento e nós fomos surpreendidos exatamente com a chegada de 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 trailers que estão tomando conta a prefeitura está tendo um problema muito grande eu falo aqui como secretário do estado não da prefeitura com a ocupação de tipo no pão de açúcar de landmarks nossos por trailers que chegaram o fato de ser uma copa na América do Sul e não apenas aí eu reedito o que eu falei não se trata de um evento apenas no Brasil nas 12 cidades séries é uma copa do mundo na América do Sul e quando a copa foi realizada na Argentina anos atrás esse mesmo fenômeno da invasão brasileira na Argentina hoje é o reverso ocorreu e na nossa torcida é que realmente a final como o ministro colocou seja uma uma final entre latinos porque o turismo vai explodir vai quebrar todos os recordes se houver uma final entre latinos Tatiana Rádio Band News FM tá vendo chegou a tua hora você achou que não ia né boa tarde eu queria perguntar para o ministro Lages esse número de 600 mil turistas no país em quais cidades há maior concentração de turistas e se tem um número de quantos turistas estão em cada cidade sede temos sim o Rio é a cidade com maior número de visitantes né a expectativa de cerca de 90 mil Brasília 79 mil São Paulo 63 mil Belo Horizonte também com 62 mil é importante né Cuiabá que teve o jogo recente recebeu 27 mil turistas nós ainda vamos verificar os números em definitivo Fortaleza onde o Brasil vai jogar 65 mil isso são expectativas de turistas estrangeiros né nós vamos ainda com a pesquisa fechar esses números Porto Alegre 42 mil mas com o potencial de crescer também em função da presença de argentinos e assim por diante eu tenho eu tenho a projeção aqui por esses por causa da cidade sede então mais ou menos isso a gente pode pedir para a equipe do ministro passar depois a vocês a gente envia para o mailing sem problema nenhum queria pedir autorização à mesa nós temos três perguntas ainda para zerar os inscritos podemos fazer então de uma forma democrática vamos zerar a nossa lista Paula da CBN Olá boa tarde a minha pergunta é para o ministro Moreira Franco o senhor comentou que em agosto vai ser apresentada uma projeção do aeroporto do Galeão queria saber se já existe uma previsão de quando as obras vão ser concluídas e se o aeroporto vai ficar pronto antes das Olimpíadas vai aeroporto pronto é um conceito que nós vamos ter daqui para frente tratar com muita com muito cuidado porque com o avanço da tecnologia as taxas de crescimento de passageiros que nós estamos tendo no Brasil há mais de 10 anos é mais de chega a 11% ao ano a cada grande evento ou aumento percentual em relação ao ano anterior nós os aviões crescem então nós vamos estar permanentemente fazendo intervenções físicas nos aeroportos para garantir mais espaços para o número de passageiros mais áreas disponíveis para os passageiros e também a área para os aviões agora como eu lhe disse em agosto o consórcio vai apresentar o plano de acordo com o contrato assinado com o governo federal e quem assina em nome do governo federal é a ANAC que fiscaliza a execução desse contrato ele vai apresentar esse contrato e aonde vai ficar desenhado não só em termos de prazo mas sobretudo o desenho físico das intervenções que serão feitas no aeroporto do Galeão no novo aeroporto do Galeão Daniel Aydar o desenho é livre do aeroporto ele vai apresentar mas tem alguns investimentos obrigatórios que ele tem que fazer e tem que estar pronto até abril de 2016 pelo contrato abril de 2016 o contrato determina isso 26 novas pontes de embarque ampliação do pátio de aeronaves instalação de mais 68 balcões de check-in isso a gente passa depois o número para você Daniel Boa tarde primeiro só checando uns números que foram passados pelo ministro Moreira Franco acho que na coluna do Anselmo Góes hoje o senhor falou em 6.6% de voos atrasados e aqui o senhor falou 4.2% aí só para ver o período exato e esse número para se tivéssemos passar os atrasos não, não é o seguinte você sabe que tem só outras perguntas não essa é por uma razão muito simples quando é do dia anterior que foi o caso do Anselmo ela tem um número quando é hoje eu estou dando é de hoje isso é um acumulado não é ministro você leva em consideração aí que tem um ou dois dias acumulado em qual período até ontem até o que saiu era até ontem hoje e até hoje às 5 da manhã do dia 12 até hoje não o acumulado hoje o que saiu no Anselmo é o acumulado de ontem até ontem o que foi dado aqui é o acumulado até hoje às 5 horas da manhã porque queremos tem um dia mais houve um esforço grande de trazer informações bem atuais tem um dia mais isso desde o começo do mês ou desde o dia 12 quando começa ministro o seu balanço fale alto porque um dia antes da copa ele ia fazer agora as outras perguntas seriam no sentido de o Galeão por exemplo teve diversos problemas como esteira sem funcionar e ao mesmo tempo o aeroporto já está em exploração do concessionário privado então tinha a expectativa de que sem fazer licitação eles pudessem resolver esses pequenos problemas com mais facilidade isso não aconteceu então eu queria saber como é que vocês avaliam esse o atendimento desses concessionários privados também problemas nas filas de migração dois horas já trazem olha o problema da fila de migração é um problema que não é do operador não é nem da Infraero e nem dos outros operadores há um esforço muito grande que estamos fazendo junto a Polícia Federal no sentido de nós encontrarmos soluções para não só incorporar tecnologia no processo isso aí vai dar um fluxo muito maior coisa que em Guarulhos já deve estar entrando os tótens eletrônicos o que vai dar uma agilidade muito grande como também criar uma infraestrutura com relação ao caso do Galeão como eu disse aqui o operador pelo contrato ele entra no comando da operação em agosto é quando vai ser apresentado o projeto e ele vai dizer para não só para a ANAC para o governo mas creio até que deve dizer para a cidade do Rio de Janeiro para o estado do Rio de Janeiro qual o tipo de equipamento e de melhorias que serão feitas nos próximos meses para garantir a cidade um aeroporto exatamente do tamanho e com a dimensão o conforto que todos nós queremos e sonhamos e a última pergunta é da Suelen Amorim da Rádio Estadão boa tarde acredito que a maior preocupação para a Copa foi com relação a prazos e voltando um pouquinho nesse assunto eu queria saber o que a Copa vai ensinar de experiência para a Olimpíada e se vocês acham que vai ser um planejamento mais tranquilo para que tudo esteja pronto um tempinho antes do evento para que as revisões possam ser feitas com mais tranquilidade para quem a pergunta? acho que vale para todo mundo ou para quem? grande encerramento ministro comecemos pelo senhor vou começar aqui então para nós em função do balanço que nós vamos fazer das aprendizagens tanto da agenda de qualificação de capacitação que inspira o novo Pronatec é um programa de formação em competências específicas para esse desafio de acolher não só um fluxo maior de turistas mas também de mega eventos inclusive reforçar a necessidade de ampliar o esforço de qualificação em outros idiomas não é uma tarefa resolvida nós oferecemos cerca de 22 mil vagas apenas das 166 mil queremos ampliar isso para que tenhamos mais e mais serviços com condições de acolher turistas internacionais do ponto de vista das obras de acessibilidade nós vamos sem dúvida rever o nosso planejamento porque foram obras que eram de requalificação de infraestrutura já existente inclusive de equipamentos como o Teatro de Manaus por exemplo que é um equipamento que é tombado e que precisa de adequação até obras menores envolvendo calçadas e acessos a equipamentos esportivos que são das obras novas que também precisavam ser feitas então nós acreditamos que aí em função de fato do cronograma não ter sido cumprido a tempo nós precisamos reforçar um esforço muito maior nessa área da acessibilidade no que diz respeito a sinalização nós temos já um estoque bastante expressivo e vamos ampliar com a sinalização não apenas em direção à cidade do Rio de Janeiro e aos destinos aqui do entorno mas também nas demais cidades que são importantes destinos turísticos brasileiros então em função desse balanço na área de promoção essa sim como já compartilhamos aqui com o secretário Magna Vita o Brasil precisa fazer um esforço muito sério a promoção do turismo ela não se deve dar de forma isolada nós acreditamos que na medida em que o país se posiciona globalmente com seus produtos e serviços quando ele vende café aeronaves soja manufaturados texto design ele se vende ele se apresenta no seu conjunto com a sua diversidade de paisagem de destino nós temos que aprender a fazer isso de forma integrada e o ministério do turismo com o Embratu iniciamos um diálogo com a PECS com o ministério do desenvolvimento dos comércios e com o Itamaraty para requalificar essa promoção de maneira integrada do Brasil lá fora esse é um esforço que precisa ser aprimorado sem dúvida intensificado dado o tamanho do desafio que é se posicionar no mercado competitivo em busca de atração não apenas de turistas mas de investimentos na medida que o Brasil se promove atrai investimentos nós precisamos internacionalizar ainda mais a cadeia do turismo nacional apenas com a aviação civil ampliando mais e mais números de voos com a expansão dos aeroportos que estão que está prevista portanto tem uma agenda aí de continuidade para o turismo nacional junto com a agenda de desenvolvimento do país que aqui compartilhamos com relação ao legado e essa preocupação eu queria aqui rapidamente fazer relembrar porque nós conquistamos esses mega eventos esportivos Copa do Mundo e Olimpíada porque houve um alinhamento histórico entre as diversas instâncias de governança estado município governo federal e principalmente o governo federal que soube coordenar esse tipo de ação nós tivemos a conquista da Copa do Mundo porque houve um caderno de encargos e compromissos assumidos entre as esferas as 12 cidades sede apresentaram eram 15 que foram selecionadas e que 12 apresentaram aqui no Rio de Janeiro no Hotel Indy algum tempo atrás a sua apresentação e a sua defesa e isso com a participação da rede hoteleira que garantiu os apartamentos necessários ou seja foi feito um mutirão em todos os níveis incluindo aí as instâncias públicas e as privadas nós queremos aqui lembrar o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro na Rio Mais 20 o que nos dá muita tranquilidade com relação a operação aeroportuária com relação as Olimpíadas a operação da Rio Mais 20 ela é muito mais intricada do que estamos vivendo agora porque eram delegações oficiais eram missões oficiais com nível de segurança altíssimo e nós tivemos condições de receber de forma muito cronometrada graças ao trabalho da ANAC da SAC todas essas missões não houve presidente de república que ficou sem slot sem pousar e numa operação politicamente muito mais delicada de concentração de voos de delegações internacionais no Rio de Janeiro nós vamos ter no Rio de Janeiro 11 novos aeroportos regionais o ministro Moreira Franco está fazendo uma revolução no Rio de Janeiro com apoio do governador Pesão na construção e melhoria dos aeroportos regionais não vai faltar pátio para aviação executiva no próprio estado do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas em função dessa implantação de uma rede de aeroportos regionais são 11 somente no estado do Rio de Janeiro por outro lado nós estamos também fazendo dever de casa na integração de sistemas porque a gente fala de harmonia e integração governo federal governo estadual governo municipal mas nos esquecemos também da integração dentro do próprio governo no caso do Rio de Janeiro nós promovemos o SOS turista que nada mais é do que uma integração daquelas atividades da área de segurança defesa do consumidor e informação turística para podermos juntos termos uma unidade de ação agora na Copa do Mundo já está funcionando ela vai crescendo à medida que o Rio de Janeiro passa a ter uma importância maior eu quero lembrar meus colegas da imprensa que o Rio de Janeiro hoje ele está dentro de um plano das cidades-sedes mas no momento que nós vamos concentrar oitavas de finais quartas de finais e a grande final no Rio de Janeiro a operação da grande final no Rio de Janeiro vai ser uma operação de guerra em termos de estrutura aeroportuária por conta dessas operações o Rio de Janeiro vai cada vez mais deixando de ser como eu coloquei coadjuvante desse processo e passa a ser protagonista como foi São Paulo na abertura quando nós estivermos aqui então esse SOS turista o que é que é? uma integração da delegacia de atendimento ao turista do BBTUR que é o batalhão de policiamento turístico do estado através da secretaria de turismo com o PROCON estadual promovendo em ritmo de plantão 24 horas uma assistência e tentando resolver tentando não resolvendo cada problema que um turista ou visitante estrangeiro enfrente aqui nós reunimos todo o corpo consular no Rio de Janeiro apresentamos esse programa passamos a ser um braço ativo de cada consul geral se um japonês tiver um problema nós sabemos com quem falar como fazer se ele for levado ao Miguel Couto vai ter um intérprete e esse crescimento vai ser gradativo a importância de protagonista do Rio de Janeiro eu quero finalizar aqui agradecendo muito a imprensa pelos relatos fidedignos do que está acontecendo eu como jornalista estava muito preocupado porque no exterior a imagem consolidada do Brasil eram imagens pontuais um grupo de índios em Brasília enfrentando a PM isso foi manchete no mundo inteiro quem vive e aqui o papel dos correspondentes internacionais são fundamentais para traduzir a nossa realidade algumas embaixadas não embaixadas não alguns governos colocaram nos seus sites coisas risíveis absurdas com relação ao Rio de Janeiro é como se nós tivéssemos aqui aquele episódio do Simpsons que colocou jacaré cobra a selva amazônica em Copacabana então é muito importante que aquele jornalista que a própria imprensa brasileira saiba que neste momento estamos vivendo o momento que o planeta está nos observando dimensionar da dimensão exagerada a coisas pontuais e transformar isso em algo que seja manchete negativo no Brasil não é esconder a notícia eu sou jornalista eu prezo a liberdade de imprensa mas devemos evitar dimensionar sensacionalismo porque isso vai afetar e vamos perder o maior legado que é a construção de uma imagem e aqui eu repito o agradecimento a mídia porque a mídia está construindo uma nova imagem do país uma nova imagem com relação a nossa realidade eu estava no Peru há 15 dias atrás num evento de turismo fui dar uma entrevista a um canal esportivo do Peru e a pergunta era vai ter copa era só falar em manifestação era só falar de agenda negativa que era uma agenda que estava presente lá vamos estamos vivendo um momento histórico brasileiro é anfitrião a mídia brasileira é anfitrião a responsabilidade da imagem do país não é só de quem é dirigente público mas de cada cidadão e a gente vê isso quando um voluntário imbuído no espírito e dessa missão ele estende a mão orienta eu com camisa da Argentina me senti orgulhoso porque nós tínhamos brasileiros não cariocas apenas brasileiros fazendo o que nós mais sabemos fazer hospitalidade obrigado secretário ministro vamos encerrar com a sua fala bem eu creio que a pergunta que fica é a questão do legado quer dizer qual a nossa experiência e o que achamos que já consolidamos conhecimento talento próprio aqui pessoal qualificado e o que é que qual foi o grande desafio e que permanece eu creio que o que estamos dando demonstração é de que existe no governo federal nos governos estaduais equipes de funcionários públicos de servidores públicos todos são servidores públicos que tem experiência em organizar eventos grandes eventos nós a copa hoje não é o o o primeiro grande evento como disse o secretário aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro nós tivemos dois encontros de grande dimensão no campo ambiental nós já tivemos o encontro do papa com os jovens temos a copa agora então isso tudo serve para qualificar pessoas nas diversas áreas área de segurança de logística de organização propriamente dita e isso é uma tranquilidade para nós e motivo até de autoestima porque sabemos que temos brasileiros capazes de tocar isso como também eu creio que é uma tranquilidade para o mercado na medida em que passa a ter segurança que incorpora o Brasil e o Rio de Janeiro como uma referência para a realização desses grandes eventos creio que o grande legado que fica para nós administradores públicos é a necessidade que nós temos que dar continuidade ao grande esforço que estamos fazendo de enfrentar o desafio da infraestrutura do país nós ficamos durante em função da crise econômico-financeira que começou em 82 no mundo uma crise do México nós no Brasil ficamos quase 30 anos sem ter termos condições de enfrentar a questão da infraestrutura o governo da União o governo federal é muito muito debilitado do ponto de vista de investimento tivemos uma crise monetária perdemos moeda então tivemos que reconstruir a moeda tivemos que reconstruir a capacidade de investimento e isso demorou muito tempo agora nós temos o grande desafio de dotar o país de uma infraestrutura adequada na área aeroportuária que é o que estamos fazendo e o legado que fica me dá confiança de dizer que nós vamos até o final desse ano mudar de patamar do ponto de vista dos nossos aeroportos e aeroportos brasileiros voltarão a frequentar as listas dos melhores aeroportos do mundo e esse esforço está na área de mobilidade urbana que é um grande desafio está na área portuária na área rodoviária hidroviária e uma e uma verdade que fica para todos nós é que quando se fala de infraestrutura nós não podemos ter infraestrutura justa a infraestrutura para permitir uma administração adequada ela tem que ter uma margem que conviva com situações de emergência quando ela é justa a situação de emergência derruba tudo aquilo que se tem então nós temos que nesse esforço de dar continuidade a criação de uma nova infraestrutura no país que será repito o grande legado nós temos que tê-la de maneira confortável para que não se tenha não tenhamos o que viver o que vivemos nessas últimas décadas uma deficiência crônica de infraestrutura muito obrigado obrigado a vocês todos obrigado ministro peço agora os amigos de tv que se posicionem aqui do lado de fora no cercadinho ministros secretário gostaria de pedir a vocês para gravar as sonoras para a televisão ministro vinícius ministro moreira só alguns minutos até a imprensa se posicionar você acompanhou ao vivo do rio de janeiro a entrevista coletiva em que o governo federal apresentou um balanço do fluxo de turistas durante a copa do mundo segundo o ministério do turismo mundial de futebol deve atrair 600 mil turistas estrangeiros de mais de 180 nacionalidades além dos jogos no roteiro desses turistas também está incluído o contato com a cultura brasileira com a gastronomia e também com as manifestações religiosas as cidades com maior número de estrangeiros são rio de janeiro brasília e são paulo e além dos estrangeiros a estimativa é que 3 milhões de brasileiros circulem pelo país durante a copa e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a tv do governo federal e aí a tv do governo federal